A história mineiro, o rei da música, se tornou o número um, o número um do Brasil, humildade, trabalho, talento, resiliência, esforço, luta, dificuldade, sonho, foco, força e fé. Lentário, é épico, é épico, a magia vai transformar agora, vamos levantar o braço aí, vai vir aqui os dois parceiros, porque agora vai transformar a magia no maior arquiteto do mundo. É o Cuiabarumino, convido no Brasil e no planeta, o campeão, campeão e a família, com vocês, vá comigo beber, vem o embaixador. Gustavo! 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 Onde o meu Deus? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.